Oi gente, tudo bem? Nossa, o sol tá batendo aqui, ó. Tô gravando aqui do meu laptop da câmera. Eu sei que o vídeo não vai estar lá essas coisas, mas deixa eu ajeitar aqui. Passei só pra dizer um oi pra vocês. Minha trouxa de roupas também vai dizer oi pra vocês. Cheguei do Brasil... Nossa, esse sol não tá dando certo aqui, amor de Deus. Bom, cheguei do Brasil, quinta-feira à noite, destruída, cansada, mas graças a Deus a viagem foi ótima. A gente, sabe, é meio louco, né? Uma hora eu conto pra vocês, mas a gente pega três aviões pra ir, três aviões pra voltar e a pequena Chloe, graças a Deus, saiu super bem, não deu trabalho algum. Na ida foi um pouco assim, ela estranhou que ela nunca tinha andado de avião, né? Tipo, ela achou assim, meu Deus, o que tá acontecendo, esse carrinho aqui é muito diferente, muita gente ao mesmo tempo, sei lá, não sei o que passou na cabecinha dela. Mas ela não chorou de zelar, sabe? Foi super tranquilo. Eu levei um monte de brinquedo, levei seis chupetas, porque se perde uma, né? Já viu. E não que ela chuve chupeta o tempo todo. Eu evito, sabe? Até porque, acho que vocês sabem, né? Tirar chupeta de uma criança é meio difícil. Então, ela usa chupeta apenas pra dormir. Às vezes, ela nem usa chupeta, ela mesma fica cansada e, puf, dorme. Mas pro avião, eu levei, porque ela não mama mais o peito, né? E eu tenho certeza que ela não ia tomar uma mamadeira. Então, como vocês sabem, quando o avião começa a subir, decolar, o ouvido da gente, tem gente que sente um pouquinho tampa o ouvido, né? Então, essa sensação faz com que... Nossa, esse negócio tá, tipo assim, louco na minha cara, né? Essa sensação faz com que o bebê fique irritado e quieta, assustado, né? E chora. Então, se o bebê estiver sugando, chupando alguma coisa, meio que, né? Quando a gente faz... Não é? Quando a gente tá... O avião tá subindo, a gente faz assim... Aí meio que volta normal a audição e tal. Então, se o bebê estiver chupando a chupeta, é uma dica aí pra quem tem bebê e ainda não viajou de avião. Taca a chupeta, taca o peito, taca a mamadeira, alguma coisa que vai desbloquear a orelhinha do neném, o ovidinho do neném. E super funciona, viu, gente? A Chloe ficou... Ótima! Então, quando o avião subia, eu já pegava uma certa altura e o ouvido destampava, eu já tirava a chupeta e ela ficava numa boa. Então, resumindo, eu fui no Brasil, visitei minha família, minha família conseguiu... Minha família viu a Chloe pela primeira vez, foi ótimo, foi maravilhoso. E eu também pude rever alguns amigos, foi muito, muito, muito bom, foi muito especial. Eu não consegui ver todos, infelizmente, infelizmente, infelizmente. Mas foi muito bom, eu adorei, adorei, adorei. Se eu pudesse, eu ficaria mais... Mas não deu, né, gente? É isso aí, a vida é assim, eu tive que voltar. E eu vou... Eu quero fazer novos vídeos, eu tô tentando improvisar aí os vídeos de culinária, que eu adoro, adoro mesmo cozinhar e fazer vídeos de culinária. Eu quero gravar muito mais de culinária saudável e de exercício também. Só que eu tô tentando aí achar um jeito mais fácil, com áudio, sem áudio, com música, com fundo na música. Eu não sei, eu tenho que ver o que é melhor, que fica mais fácil, né? Então, eu tô aí estudando uma forma. Tô pensando também em fazer alguns, fazer vlogs, né, mais. Porque é uma forma de... É uma forma de ter um documentário da minha vida, digamos assim. E a Chloe vai poder ver quando ela ficar mais velha, né? Sei lá. É assim que eu penso. Então, é isso. Eu tô com algumas novidades aqui na minha cabeça. Estou aberta a sugestões, a dicas e tudo mais. E vai ser muito bom poder voltar e gravar vídeos. Eu confesso que esses 15 dias eu fiquei pensando assim... Ai, gente, eu podia gravar pelo menos um oi e mandar lá no YouTube. Mas começou. Eu gosto de fazer tudo bonitinho. Eu não consegui, mas eu deveria, né? Eu deveria, porque o canal ficou meio que abandonado aí por 15 dias, né? Mas estou de volta. Vou tentar gravar. Não vou me comprometer, tipo, 3 vídeos por semana, igual eu tinha imaginado. Porque, afinal de contas, né, gente? Eu sou mãe, esposa, dona de casa, blá, blá, blá. Eu tenho que fazer tudo. E gravar, vocês pensam que, tipo... Gravar vídeo não é fácil. Requer tempo. E eu não vou colocar qualquer coisa assim, de qualquer jeito, né? Eu gosto de fazer uma capa bonitinha e tal, tal, tal. Então é isso, pessoal. Eu vim aqui mesmo só para dizer um oi. Dar um oi que eu não abandonei. Que eu vou voltar no meu canal. E para a minha página do Facebook também, que está lá meio que abandonada. Tá ok? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para mais vídeos de culinária, de exercício. De coisas da vida. E clique em gostei. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau.